Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero convidar você nesse momento para acompanhar juntamente comigo aqui um testemunho emocionante. Na verdade vai ser vários testemunhos que eu vou postar aqui, mas vou botar um de vez porque alguns são longos, né? Longos, mas emocionante, vale a pena você assistir. O que Deus está fazendo aqui na Suíça através do nosso ministério é coisa de arrepiar, é forte. As curas, os milagres, as libertações. Infelizmente nós não temos o vídeo do momento da ministração porque no dia nós não se preparamos para filmar porque aqui na Europa é diferente um pouco, você tem que comunicar as pessoas que elas vão ser filmadas, entendeu? Porque não é chegar e colocar já o vídeo no rosto, a câmera no rosto de alguém, não. As pessoas têm que estar preparadas e como nós não se preparamos e não deixamos o povo preparado para isso, a igreja não se preparou para isso, né? Infelizmente tivemos esse problema e na hora de filmar, na hora da ministração, não conseguimos, mas não tem problema. É aquelas coisas que Deus quer, só a glória para ele, sabe? Mas agora tem aqui os testemunhos do resultado do nosso culto. Inclusive eu quero que você se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações, já vai marcando o seu joinha, o seu gostei aí agora, faça isso nesse momento. Sabe por quê? Porque nós estaremos agora, depois de amanhã, dia 24, estaremos ministrando novamente na Resgate Church, com o pastor Dione, a pastora Regina, vai ser dias de bênção. Se você está assistindo depois, infelizmente, você vai perder essa noite de bênção, tá bom? E também no dia 26. Depois aqui da minha fala, eu vou colocar aqui as agendas e depois eu coloco o vídeo do testemunho para você ver. Veja que testemunho lindo dessa irmã que sofreu 24 anos com dor por causa de um acidente. E nós oramos por ela lá, eu orei por imposição de mãos por ela, ela foi curada na hora. E agora, dias depois, semanas, ela está aí contando o seu testemunho, que não sentiu mais nada, agora está podendo fazer tudo. A glória de Deus tocou a vida dela. E se você também precisa de um milagre, se inscreva nesse canal, porque nós temos campanhas aqui de milagres, de cura, de libertação, transformação para o casamento, finanças, todas as áreas. É um canal que tem se tornado um canal de bênção, tá? Eu estou retornando para o Brasil essa semana, no final de semana, semana que vem, terça-feira, eu já estou em casa. E aí nós vamos começar a programar a nova campanha aqui do nosso canal, nossa campanha de oração. Mas acabamos de finalizar uma ontem. Se você quer procurar e você quer orar juntamente conosco, eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições, tá bom? Para você acompanhar. E você que está aqui na nossa página no Facebook, não se esqueça de dar aquela força ajudando, compartilhando, mandando para os grupos esse vídeo e todos os vídeos de oração, tá bom? Faça isso, nos dê essa força e curta. Siga a nossa página aqui também. Você que está no YouTube, que ainda não segue a nossa página no Facebook, acesse aqui embaixo, está o link também nas descrições. E que Deus possa edificar você. Depois eu volto com um outro testemunho. Mas veja esse só. Meu Deus, prepare o lenço, porque você vai se emocionar. A agenda do pastor Eliseu Lustosa e sua equipe nos países da Europa para cultos de libertação, cura e milagres nos meses de junho e julho. No dia 26 de julho, às 19 horas, estaremos nesse endereço. Hel-Bühler-Straça, 1060-17, em Raschwil, Schweiz. Hel-Bühler-Straça, 1060-17, em Raschwil, Schweiz. Olá, pessoal. Nós somos os pastores da Rescati Church em Baden e em Winterthur. Hoje, pessoal, nós somos os pastores da Igreja Rescati Baden e em Winterthur. Nós queremos te convidar em um dia no dia próximo dia. É no dia 24 de julho, às 20 horas, nós vamos ter novamente o ministério do pastor Eliseu conosco. No último domingo ele orou pelos doenças. Rúquenschmerzen, Kni-Schmerzen, Tumores foram verschwunden. As costas foram curadas, Joelhes foram curadas, Tumores foram sumidos. Die Wunder sind sofort geschehen. Os milagres aconteceram rapidamente. Weil o Himmel war offen. Porque o céu estava aberto. Então, come, 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 come. Alle sind eingeladen. Venha, todos estão convidados. Bringt die Kranken mit. Traga os doentes. Pastor Eliseu e sua Frau werden für die Kranken beten. Pastor Eliseu e sua esposa, goa lá pelos doentes. E eu acredito que isso acontecerá, porque Jesus cura. Porque Jesus cura por suas pesaduras, porque Jesus é vivo. Venha, não perca esse momento. Amém? Amém? Um ano mínimo uma hora. Mas o tempo é curto e temos que reduzir. Mas a tempo é curto. Mais ou pouco. Eu creio que Deus vai vencer. Ele começou a mim. Mas Deus vai te segne, como Ele me segne. Em 1995. Só para cortar a história. Em 1995. Eu sofri um acidente de carro. Eu fiquei presa dentro de um carro. Mas eu já havia sido prevenida daquele acidente, que Deus já havia usado um servo para falar sobre esse acidente. Uma semana depois da revelação desse acidente. Uma semana depois, depois desse acidente aconteceu. O acidente aconteceu. Eu era para ficar paralítico. Eu deveria ser feliz. Ou até mesmo perder a vida. Ou mesmo perder a vida. Ele era o plano do diabo. Mas não era o plano de Deus. Mas não era o plano de Deus. Já se passaram 24 anos. 24 anos de Deus. 24 anos de Deus. 24 anos de Deus. 24 anos de Deus. Tomando 1200 mg de remédio por dia. E na semana passada. E na semana passada. O culto. Aqui na Versão, o pastor foi usado por Deus. Tem uma palavra no 2º Rei 5, que fala sobre o rei da Siria, um militar em época de Siria, que se chamava Yaman. E Naman, ele era um cara prepotente e nunca escondia sua Lepra. E ele escondia sua dor. Ele escondia sua dor. Ele escondia sua dor. Mas ele não conseguia se esconder de Deus. E Deus permitiu ir para a casa de Naman. E Deus veio em seu casa. Uma Israelita, com uma Israelita, com uma Esclava. Uma mulher que trouxe a cura para Naman. Uma mulher que trouxe a cura para Naman. Essa mulher que foi usada por Deus para revelar a Lepra que é Naman. Naman, por seu orgulho. Naman com seu orgulho. Deus falou, usou a menina para dizer para ele que tinha que se banhar no Jordão. Sete vezes. Mas imagina um cara de alta corte. O rei do exército, na época sendo conhecido. O orgulho não permitia que ele se banhasse. Que a palavra diz que o Jordão é uma água barrente, é uma água suja. Porque o Jordão era um flusso. Ele nunca podia imaginar ele entrar naquele linho para se banhar. Ele, um cara com a alta posição que eu tenho. Entrar naquela água suja. Numa coisa com isso. Mas Deus disse que ele tinha que banhar sete vezes. E essa palavra me veio nessa madrugada, eu orando. Porque a minha procura com Deus, a minha cura. Não foi um dia, não foi uma noite, não foi um mês. Gente, são 24 anos que eu vivia com essa dor. 24 anos que eu vivia com essa dor. Eu falava assim, o Senhor vai chegar minha hora. Ele disse, Deus vai chegar minha hora. Você usou uma israelita para trazer a cura para... Para não? Por que você não pode usar um servo para trazer a cura para não? Por que você não pode usar um servo para trazer a cura para não? Minha oração era aquele negócio, que diz que a água dura... A água mole... A água mole... Ava mole... ... da água mole... ... é inteira dura... ... é un pedra dura... ... é um de labour... ... ela bate tanto... ... que um dia ela fura... ... bis um dia um de desculpa. E assim deve ser a sua oração comigo. Não desista... ... não desista... ... não desista... ... continue... A resposta pode não me desiste... ... que ela vai chegar a uma hora certa. Não vai ser no seu tempo, não vai ser no tempo de Deus, mas vai ser no tempo de Deus. 24 anos esperando por uma cura na Colônia. Naman, naquela época já trai com a biblioteca, ele já era considerado um Capitão Alto, ele já tinha sido 50 anos, não sei, né? Não nasceu uma lepra, mas a lepra vem depois da vida deles. E quantos anos ele esperou por essa lepra? Quantos anos ele escondeu essa lepra? E essa palavra trouxe pra minha vida? A revelação não era a lepra, mas era a dor que eu carregava. Quantos anos eu vivi com essa dor? Tirando meu sorriso? Tirando a minha alegria? Tirando a minha paz? Tirando o meu sono? Mas a minha hora chegou. Mas a minha hora chegou. E o nome do Senhor na minha vida. Eu agradeço ao Senhor pela vida. Eu agradeço ao Senhor pela vida. Eu agradeço ao Senhor pela vida. Eu agradeço ao pastor Elizei, como essa semana passada. Porque a palavra de Deus disse, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Não desista. Não parem de crer. Porque Deus é um Deus do impossível. Gente, pensa uma dor. Que não te deixa dormir. Que tira a tua alegria. Que tira a tua alegria. Que tira a tua alegria. Porque não é duro. No pátio será morto. E levantado. Mas no chão nunca poderiam fazer isso. Eu vejo que hoje eu posso me aturar. Hoje eu posso me aturar. Eu posso me aturar. Eu posso pular. Eu posso até mesmo me ajoelhar direto do cedo. para agradecer que Ele é um Deus maravilhoso. Para agradecer que Ele é um Deus maravilhoso. Não desista do teu milagre. Seja Ele qual for. Se é emocional. Se é físico. Se é o corpo. Ou se é até mesmo uma doença que você pensa, não, não vai ter cura. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si. Todas as nossas dores. Todas as nossas infernidades. e que pelas suas pesaduras nas formas de sarafas. Eu fui curada. E as portas do inferno, como diz que ela diz, não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Porque eu creio no Deus. Do impossível. Não desista. Não pare de crer. Porque o teu milagre está mais perto do que você pode imaginar. Eu esperei 24 anos. Se você está esperando um ano, dois anos pelo teu milagre. Do dois anos no mundo. Continue orando. Continue batendo na ponta. Continue batendo na ponta. Continue insistindo. Insistir. Porque ele está mais perto. Porque ele está mais perto. E vai ser mais perto. Teva. Queira.